Um agente das forças inimigas. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Aliados venceram. Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Preparando proteção contra balas. Permanecer na área de operação. Preparando proteção contra balas. O inimigo localizou o contêiner biológico. Alvo localizado! Est ouve na minha mão. Estão um cair. Tchau, tchau! Minhas belezinhas estão prontas para disparar. 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 Plantando bomba de guerra dentro. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Suspender a proteção da sala. Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Suspender a proteção do container. Último inimigo sobrevivente. Alô. Ô povo, volta pra cá. Para de proteger o container. Alô. Atividade inimiga forte a proteger o contêiner ativado e neutralizado. Equipe aliada morta em combate. 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 Armadilha pronta, manter distância da janela Armadilha preparada, manter distância Dez segundos e contando Cinco segundos e contando Os inimigos falharam ao localizar o contêiner biológico Eles acharam o contêiner biológico Minhas belezinhas estão prontas para despertar Posicionando escudo balístico Tronta! Não! 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 Desplotado! Carregando! 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 Ai merda! Eu vi o mesmo! Cuidado! Cuidado! Carregando! Casino t excaído! Fal Breaking Bad! Carregando! 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 Ainda resta um agente aliado vivo Proteja o container biológico, evite que os inimigos protejam o container Só mais 15 segundos O tempo encerra em 10 segundos Previna qualquer acesso ao container biológico Inimigos eliminados, missão bem sucedida Se inscreva no canal!